Nesta manhã maravilhosa, neste Santo Sábado, desejo compartilhar aquilo que Deus tem me mostrado, tem me revelado, que está na Palavra Dele e também tem mudado a minha vida, transformado é a minha vida e me edificado na presença do Senhor, porque Ele tem me resgatado a cada dia mais e mais. E eu entendo que enquanto mais nós olhamos para o Evangelho, nós crescemos. E o Evangelho, ele é infinitamente, ele é infinito, como diz o apóstolo Paulo, em altura, largura, infinitas para nós. Ponte de conhecimento sem fim. E nesta manhã nós vamos mais uma vez falar de verdades presentes. Verdades que estão diante de nós e que nós precisamos compreender com clareza e vivermos. E não só compreendermos e vivermos, mas também ensinar os outros a viver essas bênçãos. E eu quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia no livro de Joel, no capítulo 2 em especial, porque nós vamos fazer uma leitura e vamos meditar hoje sobre o capítulo 2 de Joel. E o nosso tema hoje é oração e batismo do Espírito Santo. Essa é a nossa necessidade nesse tempo do fim, nesses dias em que vivemos. E o nosso objetivo aqui é isso, é um progresso espiritual, é um crescimento na presença do Senhor. E compreender mais profundamente a importância do derramamento do Espírito Santo na nossa vida. E eu faço mais uma oração nesse momento para irmos na palavra. Querido Deus, nesse momento, Senhor, suplico a presença e o derramamento do Santo Espírito sobre nós. Que Teus santos anjos estejam ao nosso auxílio e que Teu Santo Espírito haja em nossa mente para compreendermos a Tua vontade. Trabalhe nos nossos olhos para enxergarmos o Teu querer e também nos nossos corações para que nós possamos aceitar todos os Teus designos para cada um de nós. Nós Te suplicamos, negue-nos tudo, ó Deus, mas não nos negue, Teu Santo Espírito. Esse é o meu pedido nessa manhã. Me guiai na Tua palavra, no nome santo de Jesus. Amém. Joel 2, do verso 1 até o 10, mostra e apresenta para nós a pior geração da Terra. E a última também. Eu quero agora, nesse momento, compartilhar aqui, né, essas explicações de Joel, que ele diz assim, tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate ao meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da Terra, porque o dia do Senhor vem e já está próximo. Dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens e negridão, como a alva por sobre os montes assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. À frente deste povo vai fogo devorador, atrás deles chamam que abraza. Diante dele a terra é como um jardim do Éden, mas atrás dele um deserto assolado. Nada lhe escapa. A sua aparência é como de cavalos e como cavalheiros, assim correm. Estrundeando como carros, vem saltando pelos sismos dos montes, crepitando como chamas de fogo que devoram o restolho. Eis aqui algum restolho? Como um povo poderoso posto em ordem de combate. Diante deles premem os povos, todos os rostos empalidecem. Correm como valentes, como homens de guerra, sobem muros e cada um vai no seu caminho. E não se desvia da sua fileira, não empurram uns aos outros. Cada um segue o seu rumo, arremetem-se contra as lanças e não se detêm no seu caminho. Assaltam as cidades, correm pelos muros, sobem as janelas e pelas janelas entram. Sobem as casas e pelas janelas entram como ladrão. Diante deles tremem a terra e os céus se abalam, o sol e a lua se escurecem e as estrelas retiram o seu resplendor. O Senhor levanta então a sua voz diante do seu exército. Porque muitíssimo grande é o seu arraial. Porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem o poderá o suportar? Esse texto, ele traz pra nós a descrição de como estará a terra diante do dia do Senhor. E a grande pergunta pra nós. O dia do Senhor vem. E ele é muito terrível. Quem o poderá o suportar? E nós compreendemos com clareza que quem suportará esse dia será aquele que estiver com seu coraçãozinho sujo, julgando Deus, entregue ao poder de Deus, para que pelo poder de Deus possam suportá-lo. E esse capítulo nos ajuda a compreender aqui que a voz de rebate ao seu santo monte, a terra, será dada por Deus. E nesses dias, as orações na terra serão as piores. E a gente olha, a gente já percebe, né? Um povo mau, cruel e vil. Se aglomera na terra, cada dia mais e mais. Um povo que não pede licença para entrar na casa, que invade, que entra pelas janelas como ladrão, que não tem medo de nada, não teme nem a morte, porque não se detém nem diante das lanças. E diante desse povo terrível, então, a terra treme, e os moradores da terra também, os moradores da terra se empalidecem. E Deus vai dar, então, ordem ao seu arraial, ao seu exército para que se levante. E eu me sinto como uma verdadeira soldada do Senhor. E creio que cada um que está aqui também. E no verso 23, o profeta nos traz aqui o entendimento de que alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque ele vos dará, em justa medida, a chuva e fará descer, como outrora, a chuva temporã e a serórdia. E nós sabemos que a chuva temporã, ela desceu há dois mil anos atrás, sobre os apóstolos. E nós estamos agora, diante da bendita promessa de recebermos a chuva serórdia. E sobre ela nós vamos falar nesse momento. E por que eu gosto de falar sobre esse tema? Porque quando Jesus me trouxe para a igreja em 2017, eu sofri um tanto por causa disso. Porque quando eu cheguei na igreja dizendo, eu tive sonhos, e por causa dos meus sonhos, eu estou aqui, Deus me trouxe. E eu ouvi coisas muito tristes. Eu ouvi irmãos a me dizer, Deus não age por sonhos. Deus só age pela palavra. O nosso Deus só age pela palavra. Só que Joel 2, 28, ele diz assim que, E acontecerá depois, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Então, eu compreendo que Deus me conduziu, sim, por sonhos. E eu me retive calada, depois que eu ouvi isso, até o final do ano de 2020. Quando, ouvindo uma palestra do irmão diretor da Central White, o irmão Estêncio, agora me corrigiu o nome, mas o diretor da Central White. Então, ele foi questionado se haveria revelações no tempo do fim. E ele disse que alguns pontos da nossa profecia precisam de esclarecimento. Que alguns pontos na profecia precisam de esclarecimento e os adventistas esperam que haverá, sim, o Espírito Santo vai usar alguém para nos esclarecer desses pontos escuros das profecias. E que nós sonharemos, sim. E hoje nós vamos compreender um pouco mais quando eu chorei e clamei a Jesus. Senhor, eu não estou sendo guiado por Ti? Não é o Senhor que está me guiando? E Deus me deu clareza que sim. É Ele que está guiando a minha vida. E Ele age também através dos sonhos. E eu tive sonhos que me tornou uma pessoa melhor na vida dele, na vida das pessoas. Porque eu não era de Deus. Eu achava que era, mas eu não era. Eu servia a arrogância e o egoísmo. E Deus me ensinou e me mostrou que Ele não era o Senhor da minha vida. Mas hoje Ele é. E tudo começou por um sonho, sim. Eu ouvi Ele morrou a sordem falar comigo. E passando para o segundo slide, a gente vai entender aqui o batismo do Espírito Santo. E vamos compreender um pouco a necessidade da oração. E vamos na palavra. Mas não precisa abrir. Os textos estão aí na tela. Eu só vou usar algumas pequenas frases dos textos. Em Lucas 3, do 21 ao 22, nós vemos os exemplos que Jesus nos deixou. Jesus, Ele orava todo o tempo. E Lucas 3, do 21 ao 22, mostra que assim que Ele se batizou, orando Ele, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre Ele. E isso mostra que conosco não é diferente. Se Jesus, que não tinha pecado, necessitou de oração para que o céu se abrisse sobre Ele, precisou de batismo, nós também somos assim. E no mesmo livro de Lucas, no capítulo 5, verso 16, retirava-se para o deserto e ali orava. E Jesus, Ele tinha uma vida continuada de oração. Todos os dias. Na madrugada, Ele orava, Ele cantava. E Ele, diante de todas as situações no dia, Ele orava. Se Ele estava numa contenda, Ele estava em oração. Se Ele estava ali diante da perseguição, Ele estava em oração. Diante do sofrimento da cruz, Ele estava em oração. Todos os momentos da vida de Jesus, Ele estava sempre em oração. Retirando-se para o Jetsenimani em oração, ou na caminhada, dentro das cidades, dentro da perseguição, ou nas madrugadas, Jesus estava em constante oração. E o ato dos apóstolos, 10, 38, deixa claro que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com Ele. E a gente entende que Ele prometeu o Espírito Santo para nós. e Ele, antes de partir, Ele fez a promessa, dizendo, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E o Espírito, Ele vai nos guiar na verdade, e que o mundo não pode receber o Espírito, porque não vê, nem o conhece, mas vós os conheceis, porque Ele habita convosco. E isso significa que quando nós estamos no mundo, como eu estava, eu não podia ouvir o Espírito Santo com clareza, porque eu não o buscava, eu não me preparava para recebê-lo. Mas depois que entendi a necessidade de me preparar e de clamar o Espírito Santo, hoje eu o tenho. E eu sou muito grata a Jesus por essas pensões. E sei que todo aquele que se prepara e busca, o terá também. E segundo Crônicas 7, 14, deixa claro, que se meu povo, que se chamou pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter nos seus caminhos maus, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e salarei a sua terra. E Jesus fez isso comigo. E ele faz com todos os que buscam. E vamos lá, atos dos apóstolos novamente. Quando Jesus, ele se ascendeu aos céus, ele fez um pedido, a todos os apóstolos e a todos os seus seguidores que permanecessem unânimes, ali não saíssem da cidade. E eles permaneceram unânimes. E a gente entende que eles ficaram ali 50 dias em vigílias e orações constantes. E eu fico imaginando como que eles fizeram essa vigília por 50 dias em oração constante. Porque depois que Jesus se ascendeu aos céus, a gente entende que até o dia do Pentecostes passou-se ali 50 dias. E 10 dias, eles ficaram em oração constante, aglomerados e fechados. E aí então derramou sobre eles o Espírito Santo. E Atos 2 relata do verso 2, 4, do 15 ao 17. E de repente, vem do céu um som como de um momento intempestuoso e enxou toda a casa em que estavam assentados. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhe concedia que falasse. E nós compreendemos com clareza que esse poder derramado sobre eles os encheram de tal poder que eles passaram a ser poliglotas. Eles estavam ali em Jerusalém, ali no templo, rodeados, não no templo, mas na cidade santa, rodeados de pessoas de várias línguas. E aquelas pessoas nem sempre poderiam entender com clareza eles falando. De repente, precisariam ali de um intérprete. Mas nesse momento, não precisaram mais porque eles se tornaram capazes de falar outras línguas. Então, eram Medos, Elamitas, naturais da Mesopotâmia e de várias outras regiões. E ele alcançou a todos com as suas falas especiais, falando na linguagem original de cada um e fazendo com que eles entendessem com clareza o que o Evangelho queria dizer a eles. Então, o poder de Deus quando se manifesta. Nós somos capazes de fazer coisas além da nossa capacidade. E assim se apresenta aí no dia de Pentecostes. E passando para o próximo slide, nós vemos ali Atos 1,8 se cumpre então sobre os apóstolos a promessa. E a promessa de receber esse poder. Pode passar, irmã, para o próximo slide. A promessa se cumpre. Mas receberei esse poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e São Marinha e até os confins da terra. E a gente olhando no decorrer dos anos seguintes, depois do derrubamento do Espírito Santo, o trabalho maravilhoso que o Espírito Santo fez através desses homens foi levar o Evangelho a toda a terra. E a gente observa o comportamento deles. Atos 2,42 mostra ali que eles perseveraram na doutrina, no amor, no partir o pão e nas orações. E este deve ser o nosso comportamento até hoje, porque a chuva tem por ano que acontece sobre nós. Atos 4, do versinho 4,12, 41,42, do 11,21, diz ali que eles eram um o coração e a alma da multidão dos que criam e milhares se converteram. Porque quando nós pregamos usados pelo Espírito Santo há conversão. Quando o Espírito Santo está em nós, a nossa palavra tem poder de tocar os corações. Agora, quando nós estamos desprovidos do Espírito Santo, o nosso falar é em vão. E Colossenses 1,29, diz ali que o Evangelho foi pregado a toda criatura. Ai, glórias a Deus. O dia que o Espírito Santo derramar a chuva cirúrgica sobre nós e vier como chuva cirúrgica sobre nós, então seremos capazes também de pregar o Evangelho a toda a terra, a toda criatura e cumprir o mesmo que foi cumprido lá no passado. Que promessa maravilhosa. Que promessa maravilhosa. Hoje a gente tem dificuldade de pregar o Evangelho dentro de casa, para o vizinho. Mas na chuva cirúrgica seremos capazes. Bom, não precisamos esperar até a chuva cirúrgica, né? Já clamamos o derramamento do Espírito Santo para fazer isso agora. Galatas 2,20. O apóstolo Paulo, em torno de 30, né? 30, 40 anos, ele vem depois de Jesus e ele ainda recebe a chuva cirúrgica, ou a chuva temporã. E ele diz assim, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E Tessalonicense mostra ali que eles oravam, oravam, né? Abundantemente, de dia e de noite, sem cessar. E essa era a ação deles. E Tessalonicense 5,17 tem a ordem expressa de Jesus. Orar e sem cessar. Orar e sem cessar. Essa é a ordem para nós. Orar e sem cessar. Não devemos negligenciar nenhuma hora do nosso dia, da nossa vida sem a oração. Porque a oração, ela é o adubo. Eu digo assim, né? É o adubo do cristão. É a oração que me fortalece. É a oração que me coloca diante do Senhor. É a oração que me põe na condição de dependente. E também me coloca na condição de íntima de Deus. Porque se eu não buscá-lo em oração, se eu não abrir o meu coração e falar com ele, eu vou estar confiando na minha força. Eu vou estar confiando no meu poder. Eu vou estar confiando na pessoa humana que eu sou. Carnal, né? E nós devemos confiar no poder de Deus. Nós temos que buscar o poder de Deus e agir pelo poder de Deus através de nós. E nunca por nós mesmos. E nunca falarmos sem a presença do Senhor, sem pedir a presença do Senhor em nossas vidas. e o Espírito de profecia, ali a profetisa nos orienta, ou melhor, Jesus nos orienta através dela que fortalecidos pela concessão do Espírito Santo, saíram, né, os zelosos para entender os triunfos, ou melhor, estender. Perdão, deixa eu reler novamente. fortalecidos pela concessão do Espírito Santo, saíram com zelo para estender os triunfos da cruz. O Espírito os animava e falava por intermédio deles. Então, os apóstolos, Paulo, quando recebeu a chuva temporã sobre eles, não eram eles que falavam, mas era o Espírito Santo que falava por intermédio deles. E nós temos que buscar os mesmos objetivos, não ser, não falarmos de nós mesmos, mas falarmos tão somente das coisas do céu, tão somente das coisas de Deus, e buscarmos o poder do Espírito Santo em nós para estarmos cheios do Espírito Santo e alcançarmos todas as almas que precisam ser alcançadas. E diz mais, né, ali, os que hão de receber o selo de Deus vivo e ser protegido no tempo de angústia devem refletir e comentar completamente a imagem de Jesus. E se nós não estivermos sendo guiados pelo Espírito Santo, nós não vamos conseguir refletir a imagem de Jesus. Nós vamos ficar exibindo a nossa própria imagem, né, a nossa imagem pecadora ou, então, a imagem do inimigo do céu. Quando nós devemos exibir tão somente a imagem do nosso Redentor, Cristo Jesus. E uma outra frase maravilhosa está aqui, mediante um agente tão invisível como o vento, está Cristo continuadamente operando nos corações. E se o Espírito Santo de Deus opera em nós, já não somos nós, mas nós mesmos, mas sim, Cristo operando em nós. E esta deve ser a nossa busca continuada sem cessar. Porque sem essa busca não haverá transformação nos nossos corações, não haverá transformação na nossa vida e logo não haverá transformação na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Não haverá transformação na nossa família nem na nossa igreja. Nós não vamos conseguir alterar mudanças e nem melhorias em nada. E muito menos levar o Evangelho. Porque é o poder de Deus agindo em nós que nos leva a agir e fazer transformações. E é óbvio, nós somos as ferramentas porque o transformador é Deus, né? O transformador é Deus. é o poder dEle que age. E aqui uma frase do Espírito de profecia que nos ajuda a entender o que está acontecendo com o nosso povo, com a nossa igreja. Diz ali, que a ausência do Espírito é que torna tão destituído de poder o ministério da pregação. Pode haver erudição, talento, eloquência ou qualquer dom natural ou adquirido. Mas sem a presença do Espírito de Deus, nem o coração será focado. Pecador ao mesmo será ganho para Cristo. Por outro lado, se estiverem ligado a Cristo, se os dons do Espírito lhe pertencerem, os mais pobres e ignorantes e seus discípulos terá um poder que influenciará corações. Deus o faz condutos para espalhar a mais elevada influência no universo. Então, queridos, nós temos que ser condutos de Deus, como um fio onde Deus vai estar sendo conduzido para chegar a outras pessoas. Imagina a energia que entra, que passa pelo fio para carregar o seu celular, para ligar os aparelhos. nós temos que ser esse conduto de Deus às pessoas, a tudo ao nosso redor, à nossa igreja, à nossa casa, à nossa vida, a todos, a todos, a todos, porque a coisa mais importante que existe nessa penha são pessoas. Pessoas. Deus ama pessoas. E Deus quer nos usar para tocar os corações das pessoas. Então, quando essa frase diz ali que sem o Espírito Santo, pode haver pregações, não vai haver conversões. Sem o Espírito Santo pode haver eloquência, talento, mas não haverá conversões nos corações. Então, se nós estamos falando sem o poder do Espírito Santo, isso não vai fazer obras, isso não vai fazer mudanças, isso não vai elevar, edificar as pessoas. E muitas vezes nós observamos a busca pelo poder de Deus de forma fragilizada, enfraquecida, e muitas vezes não percebemos o poder do Espírito Santo. Quando? Quando não há edificação. Observa as igrejas morrendo, observa-se os cristãos perecendo na fé, vivendo como bêbados, que um dia está de pé e outro dia está caído, um dia está de pé e outro dia está caído. porque o Espírito Santo não está agindo tão poderosamente como deveria. O próximo slide, primeiro Pedro, primeiro Pedro 1, do 15 ao 16, pede ali que nós devemos dar uma submissão total do nosso eu a Deus, para podermos proclamar as mesmas palavras de Paulo, não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E o apóstolo Pedro aqui, ele diz assim, que segundo aquele que vos chamou, tornarem-vos santos, também vós mesmos em todos os vossos procedimentos, porque está escrito, sede santos porque eu, Senhor, sou o santo. E para termos o poder do Espírito Santo em nós, nós precisamos de santificação. E essa santificação, ela vem pelo poder do Espírito Santo. Só que precisamos nós, também, através do poder do Espírito Santo, ser capazes de enxergar o que precisamos melhorar a cada dia. E à medida em que o Espírito Santo for mostrando a nós o que está errado em nós, nós precisamos, então, suplicar poder do alto para vencer esse erro, para vencer essa falta, para vencer, seja o que for, que enxergarmos em nós. Se for uma língua faladeira, se for os olhos que gostam de olhar aquilo que não vem de Jesus, um livro que curte ouvir aquilo que não vem da vontade de Deus, na boca acostumada para comer e beber aquilo que Deus não quer, um estômago que perde, um cérebro desviado das condutas divinas, tudo isso tem que ser entregue a Deus em oração e súplicas e jejum para vencer. 1 Coríntios 6,16 diz que o nosso corpo não é nosso, é santuário do Espírito Santo. E no capítulo 3, no verso 17, também diz a mesma coisa, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, mas sabemos nós que Deus não nos destrói, é as nossas escolhas erradas que faz oposição a Deus. E aí, naturalmente, nós nos apartamos de Deus, Deus nunca nos aparta de nós, é nós que nos apartamos dele. E temos que cuidar, policiar e suplicar que o Espírito Santo nos mostre. Quando eu recebi o sonho de revelação, depois de suplicar e clamar a Deus que me desse milagre para a minha cura da minha enfermidade em 2015 e não recebi a cura, então eu me pus a orar e pedir que Deus falasse comigo. Então, Deus me mostrou que eu precisava ser uma naturalista vegetariana e não comer mais carne. Uma frase simples no meu sonho. E eu acordei. E eu acordei entendendo que eu já tinha tentado largar a carne, porque eu percebia que me fazia mal, porque adoecia o meu corpo, só que eu não tinha conseguido. Eu havia tentado há alguns dias, mas eu não tinha conseguido. Mas ali, à beira da sepultura, à beira da morte, percebendo que nenhum remédio humano estava me trazendo cura, e diante dessas palavras do Senhor para mim, eu busquei Deus com toda a minha força, de todo o meu coração, com choro e clamor. E eu já levantei naquela manhã da cama suplicando, Espírito Santo me ajuda, Espírito Santo do céu me ajuda, me dá força, me dá poder, porque eu preciso vencer essa dificuldade aqui. eu não posso mais comer, caramba, me ajuda, Senhor. E eu não entendi o que era ser uma naturalista vegetariana, então eu comecei a pedir ajuda. Senhor, me ajuda a entender o que é ser uma naturalista vegetariana, mostra para mim tudo o que me faz mal que eu vou arrancar. E Deus foi me mostrando. Então, queridos, lá ali, naqueles dias, Deus me mostrou, na minha alimentação, muitas coisas terríveis, né, que eu já falei aqui, mas eu sempre gosto de repetir, né, tudo aquilo que eu comia que fazia mal, Deus me mostrou café, açúcar, refrigerante, alimento industrializado de todas as formas, chimarrão, tererê, cervejas, e tudo isso o Espírito Santo me mostrou e eu arranquei. E Deus me deu poder. E eu fiquei sem, até hoje estou sem, até há uns, né, sem, desde 2015. E Deus me dá poder, porque ainda sou tentada. Às vezes você vai no churrasco, você sente o cheiro, você tem a vontade, mas a oração constante está ali, me dê poder para vencer, Senhor. E hoje Deus me deu conhecimento de entender muito além disso, que não é só o que entra pela boca, mas é o que sai do coração também, os sentimentos têm que ser purificados. Se eu tenho um sentimento que não é do céu, eu tenho que suplicar poder de Deus para arrancar esse sentimento de mim. Se eu tiver nos meus pensamentos, pensamentos que não vêm do céu, que não saem na harmonia com o meu Senhor, eu tenho que suplicar para Deus me transformar e purificar os meus pensamentos. E assim, Deus tem transformado a minha vida. em Romanos 12, 21, né, Romanos 12, 1, deixa claro ali, que nós temos que apresentar o nosso corpo santo e agradável a Deus, que é um culto racional. E um culto racional se oferece com a razão, com o raciocínio, com o entendimento, e esse entendimento vem pela palavra de Deus, por buscar aqui, né, profundamente as revelações, né, e os mistérios que Deus tem para nós. e Ele tem me mostrado todas as coisas. E entra ali, né, eu sempre gosto de usar esse versinho, essa frase, que nós devemos vigiar os sentidos, do contrário, o inimigo das almas terá vitória sobre nós, porque os nossos sentidos são as avenidas da nossa alma. e o Espírito Santo não vai conseguir andar numa avenida congestionada. Se o nosso ser estiver com as nossas avenidas congestionadas, o Espírito Santo não vai conseguir transitar em nós como Ele quer. Então, se os nossos olhos estiverem olhando coisas que não devem, nossos ouvidos ouvindo coisas que não devem, comendo e bebendo coisas que não devem, nós estaremos causando empecilho para o Espírito Santo, porque mente entorpecida, coração cheio de amargura, ouvidos cheios de coisas ruins, não conseguem ouvir o Espírito Santo. Eu não conseguia. Eu não conseguia nem ler a Bíblia. Antes de passar por tudo isso, por todas essas experiências com Deus, eu até tentava ler a Bíblia, mas eu dormia em cima dela e babava. E achava a Bíblia um livro, assim, quase impossível de ser compreendido. Por quê? Mente entorpecida, olhos entorpecidos. Como é que eu poderia ter clareza para entender? Não é impossível, né? Agora, hoje, sim. Hoje eu entendo com clareza e busco mais clareza a cada dia. E eu sei que Deus deseja a mesma coisa. E eu percebo que muitos irmãos têm dificuldade de entender isso. Muitos irmãos, eles ficam esperando o poder de Deus agir. Não, o poder de Deus vai só agir em mim. O poder de Deus vai agir em mim. Sim. Mas nós precisamos também agir. A oração é orar mais ação. E olha só o que esse texto do Espírito de profecia nos diz. Ele fala assim, foi-me mostrado que se o povo de Deus não fizer esforços de sua parte, mas esperar apenas que sobre eles venha o refrigério para que deles removam seus defeitos e corrijam seus erros, serão achados em falta. O poder de Deus só atingirá os que se houverem para ele preparado, purificando-se de toda a imundície da carne e do Espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. É, queridos, nós temos que fazer o nosso esforço. E esse esforço entra com oração, jejum e súplica para que Deus arranque de nós tudo aquilo que não é da vontade dele. E que nós também temos que fazer o nosso esforço de nos apartar e de nos afastar de tudo aquilo que não é da vontade do Senhor. Uma vez que o Espírito Santo me mostra, é o meu dever clamar e suplicar. Porque se eu assim não fizer, ficar só esperando que o poder de Deus vai agir sem eu agir, sem eu suplicar por ele, então, eu serei achada em falta. Cuidemos. para permanecermos em Cristo, nós precisamos estar ligados, conectados com ele. E o outro versinho fala assim, sem uma ligação vital com Deus, pela entrega de nós mesmos a ele, momento a momento, seremos vencidos. Então, essa busca tem que ser constante. Deus tem que ser realmente o Senhor da minha vida. Porque se Jesus não for o Senhor da minha vida, eu vou estar falando que Jesus é o meu arrebentor, eu vou estar falando que ele é o meu salvador, mas eu não estarei me subjugando como serva, eu não estarei vivendo aquilo que o meu Senhor tem para mim. Não basta eu apenas falar que eu creio no meu salvador, eu tenho que subjugar meu coração a ele, fazer dele o Senhor da minha vida. E eu sempre uso uma ilustração, imagina, você trabalha em uma empresa, muitos são autônomos, mas muitos trabalham. E se lá na sua empresa você não fizer aquilo que o dono da empresa te pede, você não serve para essa empresa. Nós, na presença do Senhor, somos assim também. Se nós só o admirarmos e nos magnificarmos com o seu amor, com o seu cuidado e não fazermos aquilo que ele nos pede, nós não estaremos fazendo dele o Senhor das nossas vidas. E Romano 6,16 mostra que nós somos servos de quem servimos. Se servimos a belas, então ele é o Senhor da nossa vida. Mas se servimos ao mundo e às coisas do mundo, não é bem o Senhor da nossa vida. E não tem união entre luz e trevas. Não tem. Muitos hoje querem ter um pezinho no mundo, um pezinho na presença do Senhor. E aí, com as perninhas abertas assim, vão cair. Não tem jeito. Nós temos que estar com os pezinhos juntos na presença do Senhor. Nada de pé no mundo, nenhuma vontade do mundo. tudo aquilo que o mundo está lançando atração sobre você, desejos no seu coração, entrega a Jesus em oração e súplica para que ele arranque e assim a gente permaneça tão somente com ele. E aí nós vamos lá no versinho maravilhoso que Jesus nos mostra. Os versículos, né? De João 15. João 15, ali, apresenta as palavras de Jesus que diz assim, Eu sou a viveira verdadeira e meu pai é o agricultor. E aí ele continua, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora a semelhança do ramo e secará. E os lançaram no fogo e queimem, né? Para que o queimem. Se vós permaneceres em mim e as minhas palavras permaneceres em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Então, queridos, a coisa mais difícil para um cristão hoje é permanecer na presença de Deus. É permanecer com Deus. 100% com Deus, né? Porque alguns querem estar um pouco ali, né? Um pezinho no mundo e um pezinho na presença do Senhor. Nós temos que permanecer e perseverar porque o perseverar até o fim nos dá uma galardão na eternidade e permanecer na videira, permanecer com Cristo. Esse é um grande desafio para nós cristãos hoje, mas é a nossa maior necessidade e só conseguimos isso com oração, jejum, súplica, busca diária e constante. O próximo slide. Gálatas 5,17 mostra ali, né? que o Espírito, ele milita contra a carne. É natural. E essa luta, ela não está no exterior, ela não está lá fora, não. Ela está dentro, ela está aqui. O Espírito milita contra a carne. Eles são inimigos. O desejo que eu tenho aqui combate as coisas do céu e para que as coisas do céu vençam, eu tenho que clamar, eu tenho que suplicar. E para que eu tenha é o poder de Deus, eu tenho que clamar e suplicar e orar todos os dias e todos os dias me apresentar como uma pessoa carente de Deus, necessitada do poder dele. Para ter, então, os frutos, os frutos do Espírito Santo. Porque muitos, muitos se dizem, eu sou do céu, mas os frutos não estão nele. e nós precisamos apresentar os frutos. E os frutos, um dos frutos que menos se manifesta no povo de Deus hoje é domínio próprio. Não conseguem dominar o seu apetite, não conseguem dominar a sua vontade, ou a vontade de Deus em nós, não conseguem, não é? Ter domínio para exercer e executar aquilo que Deus deseja. E por que que não conseguem exercer e executar aquilo que Deus deseja em nós? Porque o domínio próprio não está agindo na pessoa. E quem faz com que esse domínio aumente e cresça? É o poder de Deus. O poder do Espírito Santo. Sem o poder do Espírito Santo, nós não conseguimos ter domínio próprio. O amor, o amor também. O amor é algo que está enfraquecido entre nós. Lançamos olhares de julgamento, lançamos olhares de afastamento. Essa pessoa aqui, ela não acerta? Não? Vamos pôr ela no lixeiro. Vamos pôr ela na lixeira. Eu já passei por situações muito complicadas de entrar em defesa de pessoas, sabe? Ao perceber que o desamor é grande nos corações e esses corações se aglomeram, sabe? Um se une ao outro, faz um grupinho assim e começa a enxocar o outro e até procurar o outro e dizer, olha, cuidado com aquela pessoa porque aquela pessoa tem defeito, viu? E se cuida, se aparta, se afasta. não vai lá onde aquela pessoa está não porque aquela pessoa tem problema e assim vão excluindo a pessoa. E onde está o amor? Onde está a necessidade de socorrer aqueles que estão ainda fracos na fé? Cadê o poder de Deus agindo aí? Cadê a benignidade, a bondade? Misericórdia, Senhor de nós, tem adômidos e nós porque somos um povo pecador ainda e fraco na fé. Mas enfim, queridos, a gente sabe que a obra da carne ela está em ação, né? E ela faz intriga entre as coisas de Deus. E nós precisamos estar atentos e só vamos enxergar isso pelo poder de Deus em nós. Sem o poder de Deus em nós, nós seremos certamente achados em faltas na presença do Senhor. Por isso a necessidade de pedir o Espírito Santo. Jesus nos orienta em Lucas 11, 13. Ele diz ali se vos que sois maus sabéis dar boas coisas aos vossos filhos quem dirá o Pai que está no céu? Gostarão ao Espírito Santo se vos pedirem. E nós temos que reclamar todos os dias sem cessar. Esse é o nosso dever. E aqui uma outra passagem do Espírito de profecia que diz assim punha de parte os cristãos toda a dissensão e entreve-se a Deus para a salvação dos perdidos. Com fé peçam a benção prometida e virá. O derramamento do Espírito nos dias que nos dias dos apóstolos foi a chuva temporã. Não, foi a chuva temporã. E glorioso foi o resultado. E a chuva ser hoje a ser mais abundante ainda. Então, queridos, a chuva ser hoje ela será de proporções e ações e acontecimentos muito, mas muito superiores ao da chuva temporã. Então, temos que estar preparados para fazer maravilhas ou melhor para que Deus faça maravilhas através de nós nessa terra. E aí, o pedido voltar à fortaleza. Ó, presos de esperança, também hoje vos anuncio que vos recompensarei em dobro Zacarias 9,12. E nós estamos aqui diante dessas promessas do Senhor. Ele quer nos recompensar em dobro. Ele quer derramar sobre nós o Espírito Santo para concluir a obra que tem que ser cumprida nessa terra. E então, ser estabelecido o reino da glória, o reino eterno, sem dor, sem morte, sem sofrimento, sem angústia. Porque, queridos, Deus chora, Deus chora, as lágrimas estão escorrendo nos olhos do Senhor, para enxugar as lágrimas do Senhor. Quem está se preparando para ajudar que o fim do sofrimento nessa terra seja encerrado? Quem está? Eu creio que todos nós que estamos aqui nessa cela estamos nos preparando para isso. Louvado seja Deus por ter nos trazido aqui e por estar nos usando dia após dia. E que essas palavras que Ele lança sobre nós não sejam em vão, mas que dia após dia sejamos edificados na presença do Senhor e para o uso do Senhor nas nossas vidas para que nós sejamos sim ofertas vivas na mão dEle para que Ele haja poderosamente a palavra de nós. Amém! Zacarias 10, 1, diz assim, pede ao Senhor a chuva no tempo da chuva serodia e o Senhor que faz os relâmpagos lhe dará chuveiros de águas. Então nós temos que pedir, pedir, pedir e suplicar e orar e clamar para que Ele nos use e rique poderosamente na seara dEle. Esse é um desejo dEle. Agora temos que entender como que vai ser essas ações do Senhor em nossas vidas para que não ficamos por aí olhando as ações do Espírito Santo e dizendo, ó, é a operação do diabo. Porque vai acontecer entre nós. Está escrito que vai acontecer. E João, 16, 13, diz assim, quando vier o Espírito Santo, Ele vai nos conduzir na verdade. Ele nos guiará na verdade. porque Ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e nos anunciará o que há de vir. E também nos anunciará o que há de vir. Então a gente entende que Deus nos conduz na palavra dEle, mas Ele também nos conduz nos mostrando o que há de vir. E a gente olha para os apóstolos. Ora, vamos olhar lá no passado. Pedro. Pedro recebeu a ação do Espírito Santo que veio a ele e disse, vai Pedro, né, vai, através de um sonho, vai lá em Cornélio. Aí ele vai, ele entende que Deus, o Espírito Santo está agindo nele, que Deus está agindo nele e vai lá. E chega lá em Cornélio, que era um pagão para ele, que não era um pertencente do Reino dos Céus, mas aí ele entende que sim, porque ele vê a ação do Espírito Santo naquela família, em todo aquele povo, ele batiza e ele volta para casa e ele dá o testemunho. E o Espírito Santo agindo a lei. A gente vê Atos dos Apóstolos, 8, do verso 26 ao 40. A ação do Espírito Santo em Filipe, que diz, vai Filipe, vai lá para aquela estrada e espera lá. E Filipe não entende muito e atende, vai lá e fica esperando e vem o Etilque, né, e ali Filipe entende que tem que evangelizar aquele homem, que aquele homem estava procurando entender as escrituras, mas não estava conseguindo e Filipe o evangeliza e batiza. Atos 5, do 2 ao 11, vem ali Pedro, a passagem de Safira e de Ananias. O Espírito Santo revela para Pedro que Safira e Ananias mentiram. E o Espírito Santo age ali, levando Safira e Ananias à morte, porque eles pecaram contra o Espírito Santo e foi algo instantâneo para que mostre a nós que quando nós pecamos ao Espírito Santo, recebemos morte, morte eterna. Atos dos Apóstolos 9, do 1 ao 19, mostra ali Saulo de Tarso. Ilo é Damasco. O Espírito Santo age na vida dele, fala com ele e ali Jesus transforma a vida de Saulo em Paulo. A bênção que nós conhecemos na palavra do Senhor. Em Atos, então, 16, do 6 ao 7 e 10 e 27, no versinho 23, não, é Atos 16, 6 e 7, 10 e o capítulo 27, versículo 23, o Espírito Santo, ele, por várias vezes, ele vem e muda o roteiro de Paulo. Ele conduz Paulo, não Paulo, você está indo para cá, não, agora você vai para cá. Aí vem Jesus e fala com Paulo e diz ali através de Paulo, não, agora você já testemunhou aqui para o templo, para todos do templo, agora você vai para Roma, que você vai dar testemunho de mim lá em Roma. e a gente observa 40 anos depois do derramamento da chuva temporã, o Espírito Santo agindo além dos fiéis e os conduzindo para lá e para cá e dizendo, não, agora você não vai mais para esse caminho, você vai por aquele caminho. E aí eu pergunto aqueles irmãos, será diferente conosco? Não, não será diferente conosco. Será essa semelhança e muito mais, e muito além. porque as promessas é que até pão do Senhor vai cair sobre nós, sobre os fiéis, sobre aqueles que diligentemente estiver servindo ao Senhor. Então sabemos que o poder da chuva serodia é muito mais superior do que isso. E nós precisamos buscar mais em Deus compreensão sobre isso para não ficarmos apontando aqueles que estarão sendo usados pelo Espírito Santo como recebedores de mensagem que não vem de Deus. e eu quero contar aqui a experiência de oração e jejum na minha igreja. E amanhã eu quero falar mais detalhadamente sobre isso que vamos falar amanhã sobre serviço cristão, como colocar em prática o que Deus nos pede nesse momento. A minha igreja, queridos, eu entrei na minha igreja o ano passado, no começo do ano, e percebi uma igreja fraca sabe, a igreja morrendo daquela pandemia que dá uma angústia no meu coração, uma dor, e então ali com oração e súplicas nós começamos a fazer vigílias porque é uma igrejinha pequena, mas muito fervorosa, muito sedenta do poder de Deus e que se entrega ao Senhor e com a pregação do serviço cristão, com oração, jejum e súplica e não sozinhos, amanhã nós vamos compreender mais sobre isso porque o Espírito de profecia nos abre assim, com clareza o que nós devemos fazer no tempo do fim e essa igreja ela foi transformada e ela está sendo transformada e a vida dos irmãos nessa igreja está sendo transformada e nós precisamos suplicar porque nós nós individualmente também somos necessitados de transformação para que então podemos então pelo poder de Deus trazer transformação ao nosso redor é óbvio Deus está querendo nos usar em todos os momentos e a conclusão aqui já vou passar para a conclusão lá irmã pode passar o próximo slide para a nossa conclusão uma vida de oração e de submissão a Deus e o pedido pelo derramamento do Espírito Santo em nossas vidas diariamente para que ele nos conduza em cada ação em cada palavra que nós falarmos em cada ação que nós estivermos fazendo é uma necessidade diária constante ininterrupta não pode ter interrupção disso nunca porque o dia que tiver interrupção nós seremos enlaçados pelo inimigo das trevas então através do Espírito Santo a gente entende que através do Espírito Santo nós pensamos continuadamente no céu através do Espírito Santo nós temos a garantia da nossa herança porque ele é a nossa garantia de vida eterna e o Espírito Santo nos enche de dons fortalecendo os fiéis que é o corpo de Cristo a igreja de Cristo o Espírito Santo ele nos guia na verdade através do Espírito Santo nós permanecemos em Cristo no amor de Cristo no domínio próprio no caráter de justiça de Cristo através do poder do Espírito Santo que vem do alto ele põe o nosso olhar para o alto ele põe o nosso olhar em harmonia com o céu e com a terra porque esse é o trabalho dele o Espírito Santo ele nos fortalece para sermos luz em meio às trevas densas dessa terra o Espírito Santo nos capacita para a obra do Senhor o Espírito Santo ele nos ajudará a dar o alto com o amor o Espírito Santo nos ajuda a vencer o mundo das coisas do mundo e é trazida por Satanás o Espírito Santo nos ajuda a relacionarmos com as pessoas de forma amorável de forma acolhedora e nunca e nunca afastadora então queridos pense bem quando nós estamos sendo agidos pelo poder do Espírito Santo nós nunca nos apartamos daquele que nós nunca enxotamos pessoas não nós vamos ao encontro delas mas se elas rejeitam o poder de Deus então são elas que se afastam elas que se vão se nas nossas ações nós estamos enxotando pessoas o poder de Deus ainda não está completamente em nós porque nas nossas ações nós estamos que estão em busca daqueles que estão enfraquecidos e nunca enxotando eles de perto de nós porque eles é que tem que ser incomodados pela ação de Deus na vida deles e que tem que ir entende? ah eu não vou sair de perto dessa irmã porque ela fica sempre às vezes me falando disso que eu não gosto de ouvir me incomodando e aí eles saem mas nós com a luz de Deus nunca devemos sair a menos é claro se houver algum escarnecimento algum deboche aí é um sinal de que a pessoa não tem interesse mesmo aí não adianta nós ficarmos gastando a nossa energia com tal pessoa né mas do contrário nós devemos insistir sempre com oração jejum súplica e palavra do Senhor aos corações que ainda precisam de luz e que necessitam e somos todos nós necessitados a igreja é um hospital onde eu ora sou paciente e ora sou enfermeiro né e Cristo Jesus é o nosso médico e a palavra de Deus o evangelho é o nosso remédio se nós não conseguirmos compreendermos isso o que será de nós então enfim Cristo é uma última palavrinha que eu quero dar para orarmos quando o Espírito de Deus tem uma posse no coração ele transforma a vida os pensamentos pecaminosos são postos à margem renunciam-se atos maus amor humildade paz toma o lugar da ira inveja e luta a alegria toma o lugar da tristeza e o semblante reflete a alegria do céu mente caráter e personalidade volume 2 página 760 e que o poder de Deus nos inunde que o poder do alto nos enche até transborder por elas Deus Pai Todo-Poderoso obrigada Senhor por esta manhã obrigada Senhor porque o Senhor tem nos ensinado todas as coisas sim Pai de amor e aceitamos os teus desígnios aceitamos os teus ensinos e clamamos pelo teu Santo Espírito sobre a nossa vida sim Pai de amor nos sacuda como árvore na tempestade e arranca de nós os nossos pecados acariciados abra os nossos olhos a nossa mente e o nosso coração para te enxergarmos te aceitarmos e te compreendermos com tudo aquilo que o Senhor deseja e por favor ó Deus nega-nos tudo mas não nos nega teu Santo Espírito recebeu pedido nesta manhã no nome santo de Cristo Jesus amém